E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, porque os membros vão ter acesso a todos os reacts de Dragon Ball antecipadamente. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, confere que tem muito conteúdo bacana e agora bora pro react. Os capítulos anteriores, vimos como três dos quatro combates foram decididos. Ficando o Kuririn, Jack Chun e Nan como primeiros finalistas. Tá. É, mas que o Kami vai lutar contra o Goku no final, mano. Finalmente, teremos o quarto combate, onde Goku lutará contra o monstro Kiran. E agora, senhoras e senhores, teremos o quarto combate. No dia de hoje, o céu está nublado. Por causa disso, fica muito difícil imaginar o que vai acontecer nessa grande luta entre Goku e o horrível Kiran. E entre os concorrentes. Até aqui em cima a gente vai vir ele lutar, né? O horrível Kiran, que nervoso. Mostre pra ele o que você sabe fazer, Goku. Kiran. Mas o que é isso? É horrível mesmo? Agora sou eu. Oi, amigo. O meu nome é Goku. Força, Goku. Ele não é páreo pra você. Muito bem. Está tudo pronto. O Goku lutou contra um dragão e o nome do anime é Dragon Ball. Tem razão, mano. Já está óbvio. Senhoras e senhores, fui informado que o combate será suspenso por causa da chuva. Oxi, não pode lutar na chuva, não. O torneio vai continuar assim que parar de chover. Oxi. Botou na chuva mesmo. Por causa da plateia. Plateia, pode crer. Pode crer. Ó, manda olha o comecinho desse negócio. Vamos ver se a gente finaliza o arco. Mas, gente, não fala qual episódio que acaba o arco, que eu acho que eu vou tentar assistir sem saber. Acho que é melhor. Tipo, ah, vai acabar nesse episódio. Eu já vou ver as coisas se concluindo aqui. Eu acho que eu vou tentar só assistir sem ver arco. E aí, começou, beleza. Ah, logo eu estou nesse arco. Ontem, eu ouvi um homem dizendo que Guirã é um adversário terrível. Ele é muito forte. Bom, Goku, na verdade, todo mundo diz que ele é muito forte e já venceu muitos torneios importantes em várias partes do mundo. Parece que nada vai impedi-lo de tentar vencer mais. É, olha, eles não acham que eu desisti, mano. O Goku não pode ser derrotado por um cara como aquele. Não é mesmo, Goku? Ah, eu não consigo esperar mais. A propósito, agora que o filme... Olha o bracinho do Goku, filho. Tomara que não tenha se perdido. Acho que a minha suspeita está correta. Eu vou ter certeza de que ele é o Mestre Kame. Mexe. Mexe. Me dá um copo de leite. Você é absurdo. Caraca. Cai todo grandão. Ai, tomou leite. Eu estou que nem se escagaizando ele. Pô, o Amizade é foda, mano. É tipo campeão. Ô, guerreiro, campeão. Tá ligado? Se o meu cara de Amizade é muito foda. Esse cara é um dos finalistas. Ele é incrível mesmo. Tem razão. Gostaria de lutar com ele pra fazê-lo em pedaço. Curiri, não são os caras que doavam com você no tempo? Não, são. Não é possível que essa fera horrível vá lutar com o pobre garotinho. Assim vai arruinar o torneio. Não vai valer a pena. Vocês não acham? E mesmo que ele saia de dormos, não vai servir pra mais nada. Que desastre. Eu vou te matar. Calem a boca, seus covardes. Isso é o que vamos ver. Vai fazer nada. Fica calminho aí, amigo. Um vai ter sérios problemas. Eu não acho. Garçom. Me dá mais leite. Sim, 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 senhor. André, tu eu pedi 10 de que, mano? Tomaram um pau. Ele é corre. É verdade. Puxa. É impressionante. Giga! Deixa ele em paz. Você já não bateu nele o bastante, Giran? Não se meta. Oh, não! Giga! Ai, droga, que coceira. Ai, que coceira. Me dá muita coceira mesmo quando eu vejo alguém querendo justiça. Ai, que coceira. Ah, legal. Espera. Você é um traidor. Eu vou te arrebentar. Minha coceira só passa depois que eu bato em alguém. Cara, foi o gadão, mano. Top 10 animes? É, pode ser que eu faça, mano. Tinha que fazer em algum momento. Espera, Yanka. Sou eu que vou lutar com ele. Cai fora. Isso não é da tua conta. Fora! Você não me assusta, é muito carnalha. Agora é a minha vez. Vai ser o primeiro a morrer. Que garoto. Parece que está bem deslutado. Eu sei. Estou pronto. Já chega. Lembrem-se que não podem se adiantar, porque poderiam perder o direito de participar. Essa luta tem que ser decidida quando voltarem ao torneio. Não se meta. Isso não é assunto seu. Os dois querem aquele preço, não é mesmo? Vou ganhar. Nenhuma luta fora do ringue é permitida. E se os dois lutarem aqui, serão desclassificados. Precisam esperar. Estão construindo a luta, né? E aí, está legal, Yanka? É, eu acho que sim. Mas já deu para ver que ele é muito forte. Vai precisar ter cuidado. Tá. DRAGON BALL Estamos apresentando DRAGON BALL Voltamos com DRAGON BALL DRAGON BALL E voltamos com o torneio Senhoras e senhores A chuva passou e agora realizaremos o combate entre Goku e o horrível Giran Por favor, não vão embora Onde será que o Goku te meteu? O que aconteceu com você? Goku, estamos esperando. Por favor, venha lutar. Não me faça ler. Aquele garoto é um covarde. Goku! Goku, cadê você? Goku, onde você está? Isso está muito estranho. O Goku não está por aqui. Eu não vi o Goku, Yanka. Ah, aonde aquele garoto se meteu? Ele fugiu, então eu ganhei. Será que ele foi embora mesmo? Oi, mas que bobagem. O Goku não tem medo daquele caro. É, ele não fugiu não, cara. Oxi. Pegando uma sonequinha. Ei, Goku, acorda. O torneio já vai começar. Ah, o que que foi? O torneio? Ai, que eu fiquei tão aporrecido de ficar aqui esperando que me deu vontade de dormir. Garoto, anda logo. Nossa, vai começar a lutar. Acabou de acordar. Tô pronto. Não vai escapar de mim. E agora veremos o quarto combate. O pandemão é ali no fundo. Já vai ver quem é o melhor. Voxa, acaba com ele. Ah, estão demorando muito pra lutar. O que que vocês estão esperando? Olha, veja isso. O que? Chega mais perto. O que? É logo o bait. O que você tem aí? Deslobo, hein? Vejam isso, Kiran pegou o Goku de surpresa e ele está completamente no calteado Ele derrotou o Goku logo no início da luta, é incrível Eu ganhei Eu acho que o Goku não vai levantar Goku Aqui, vai É incrível, depois de receber um golpe tremendo, o Goku se levanta como se nada tivesse acontecido Ah, não foi nada demais, só doeu um pouquinho de nada Eu já sabia, o Goku nunca vai ser vencido com um golpe só Pronto? Caramba, vai só arremessar o bichão Nossa, ele foi muito longe, mano Ele podia puxar a asa, né Ele tem asa, mano, manda a asinha aí, ó Ufa Não pense que esse garoto vai me vencer tão facilmente Agora a Kiran está voltando O lutador é considerado perdedor quando toca no chão fora do ringue Mas neste caso ainda não temos um vencedor que grande luta Como faz isso? Nunca vou deixar que me vença, ouviu bem? Puxa, o que é isso? Não vai O que é isso? Puxa Saliva de borracha? O que é isso? O que é isso? Ele vai ter que chamar a nuvem voadora, mano Ele vai chamar a nuvem Caramba, foi muito longe Aí, ó Mas, mano, se ele cair no chão, ninguém nem vai saber Ele tá tão longe Se ele cair no chão, chamar a nuvem e voltar voando Acabou Ó, mas o que é isso? É, isso é trapaça Você sabe que não é direito ele voar nisso Ei, você também voou E atendido só esses anéis de borracha É, mas eu voei sozinho E a borracha estava no meu corpo Atenção, falamos com o diretor e ele disse que usar a nuvem voadora não é falta Portanto, a luta continua Aí, ó Tô gostando No entanto, só será permitido usá-la uma vez Ficou claro, garotinho Se voltar a usá-la, será desclassificado O quê? Você ouviu isso? Que pena Ele não vai poder usar a nuvem voadora de novo Teve só a fim de salvar, mas agora vou te esmagar Vou acabar com você com um golpe só e não vai mais se levantar Tome isso Ele fugiu rapidão Eu acho que essa luta aqui é a menos legal, mano Esse dinossaurão aí é meio tipo O roubo voltou Olha O louco voltou, mano Caramba Ixi, cuidado com a lua Ele tá na pose do Super Sardin já, ó Ele vai pegar o Super Sardin, mano Ó a abertura Eu me sinto bem melhor com o meu rapinho Assim fica bem melhor Caramba, eu esperava que já ia voltar sim É, eu achei que não ia voltar Porque ele não... Não tem depois Acho que pra sempre Tipo, por que que vai parar de crescer, mano? Agora tá tipo o rabo de lagartixa, mano Desistiu? Eu me dei, meu É inacreditável Irã resolveu desistir diante da força terrível de Goku Estamos surpresos com o rabo que cresceu nele Por que será que cresceu outro rabo? Neste grande torneio, o combate decisivo ainda está para acontecer Quem será o vencedor? Tá, o próximo vai ser foda Vai ser o Jackie Chun contra o Krugerinho, mano